Vocês estão atrapalhando Esse meio calmo Somente porque Vocês não são desse meio bem E hoje estão perdendo Dar a lei atrás Mas ao mesmo dia Do sol Ou sobre a regra da lua Vocês amam de vontade Além do meio da rua Mas ao mesmo dia Do sol Ou sobre a regra da lua Vocês amam de vontade Ou sobre a regra da lua 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.